Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estou eu aqui e mais dois integrantes. É a primeira edição do novo quadro aqui do canal. Não vou falar o nome deste quadro, vai ser uma surpresa assim que a entrevista sair. E nas outras entrevistas vocês já vão estar bem conscientes qual é o nome do nosso quadro. Eu estou aqui com dois amigos, estou aqui com dois artistas que eu admiro. Eu não vou falar o nome, vou dar a liberdade a eles falarem e se apresentarem para vocês aí de casa. Mas antes tenho que me apresentar eu. Eu sou o Al e você está no canal com o mesmo nome. Desde já agradecer a você que está aí do outro lado. Agradecer a você que tem estado a aderir o conteúdo aqui do canal. Saiba que estes vídeos, os conteúdos daqui são feitos inteiramente para você aí do outro lado. Então reitero o meu agradecimento por você estar a consumir o conteúdo do UAU. Sem mais demora, vamos passar para a nossa vinheta e depois voltamos. Solta o intro. De volta, de volta pessoal, de volta. Eu fiz uma introdução, mas acredito que agora estamos em condições de começar com a nossa entrevista. Primeira edição do nosso novo quadro e eu vou falar com os Rollstar. Um grupo que tem dois membros, como vocês podem ver aqui. Eles cantam rap, também não seria de outra maneira, né? E eles fazem boas e boas músicas. Vocês vão ter oportunidade. Quem me segue na rede social, eu acredito que já escutou músicas desses artistas. E nós também publicamos o making of. E a música que está no fundo do making of é a música deles. Grande, grande, grande músicas. Então eu vou começar aqui a falar com os meus amigos. Vou começar com o Blue Maker. Como é que é, mano? Yeah, mano. Mas calma. Sabes como é que é? Sempre a carregar a família. What up, família? What's up, Blue Maker? You know what I mean? She, hey. Only estar na casa. Fiquem ligados. Não mudem de vídeo. Subscreve nesse canal. É nós com vocês aí desse lado. Boa, boa. Olha, eu esqueço muito o nome do meu amigo. Sinceramente, esqueço, esqueço muito. Mas ele vai se apresentar. Como é que é, mano? Yeah, mano. You know what I mean? Falando para vocês. Tigam game. Only estar na casa, mano. Fiquem atentos. Convém seguir esse canal, mano. Só vai vos proporcionar bons conteúdos, bons vídeos e boa música. Bounce. Ok, ok. Fechamos aqui a questão das apresentações. Agora eu quero perguntar a vocês, não é? Quero perguntar a vocês. Como é que começou? Como é que foi a ideia para a formação dos Only Star? Bem, na verdade, nós começamos em 2021, não é? Tigam game. 21, não é? Yeah, yeah. Foi em 2021, em março. You know? A princípio, tipo, eu tinha um projeto. Tipo, yeah, eu convidei o Tigam game. Era para cantar. Tudo começou por um projeto. Percebam? You know? Então, aquilo foi tão sério que passou a ser um grupo. Passou a ser um grupo de lá para cá. E a gente está mais profissional ainda, graças a Deus. E, tipo, yeah, mano. Nós estamos a trabalhar. Tudo começou por um projeto, mas virou grupo e grupo. E aí as cenas foram mais sérias. E a gente está sempre acompanhando a estrada. E a trazer boas músicas para vocês aí. E a Only Star é trabalhar, mano. You know? Mas agora, 2021. Mas isso não significa que vocês começaram a cantar individualmente em 2021? Ou será que começaram também a cantar em 2021? Não, não, não. Sinceramente falando, nós começamos a cantar. Quer dizer, particularmente falando, eu venho de um grupo e ele também vem de um grupo. Então, ali nós levávamos as nossas carreiras. E até quando aconteceram alguns problemas básicos nos nossos grupos. Mas não quer dizer que a gente se desvinculou dos nossos grupos. Mas apesar de a gente não fazer mais parte e decidimos criar a Only Star. Mas, mano, estamos aqui. De lá para cá, mano, só tem sido muito sucesso. E estamos aqui a trabalhar. E o Pipo que tem estado a nos seguir nas redes sociais tem estado a ver o nosso trabalho. Mano, e a... Ok. E falando mesmo sobre trabalho. Vamos aqui falar em coisas que eu acredito que também são importantes. Eu já escutei algumas cenas de vocês. Eu já escutei. Então, mas eu sou suspeito porque são meus amigos. Ok? São meus amigos. Então, eu quero saber. Vocês com as músicas, é possível fazer uma capela? É possível fazer aqui alguma coisa assim? Só para os nossos amigos lá de casa terem uma noção de quem vocês são. Se, aliás, já escutaram uma música vossa. Mas não sabem que são vocês que cantam esta mesma música. Então, não sei se é possível, Blue Make. É, é possível. Quem aqui pode fazer aqui uma capela? É, é possível. É, eu posso fazer uma capela. Então, pessoal, fiquem ligados. E antes de nós irmos para a capela, quero falar a você. Quero aí te pedir para você que já gostou do vídeo até agora. Se inscreva no canal porque esta é uma nova roupagem daqui do canal. Vai sair vídeos, mais vídeos como estes aqui no canal. Então, você que está aí do outro lado, que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comente e partilhe o link deste vídeo para mais e mais pessoas. Ok? Agora vamos para a capela. Um freestyle dos Rony Style. Fez aqui uma rima básica. Eu também canto. Parar é morrer, então um gajo corre a fazer o biolo. Enquanto a bofea dorme e o objetivo sempre foi chegar mais longe. Mídia se preocupa, já não é minha culpa. Olha, minha volta só tem prostitutas. Elas abrem e fecham quando o apetite desarruma. Pare mesmo sem convite. Tenho um feio, um soberano e eu trabalho com dos crânios. Soco da cara dos rapes. Já estou tipo Mike Tyson. Meu flow é completo, meu talento vem por dentro. Estou a fazer freestyle, tudo aqui é de momento. Eu não escrevo, Blue Make é o rap, mas quente. Deram conta que um gajo droppa. Rap se meteram nessa linha frota. Aqui ninguém faz frente, um gajo mesmo tropa. Estou sempre armado nesse game, nigga. Cala. Xiii. Vamos ver o que não é você, Blue Make. Você não é? Xiii. Fiquem ligados. Ok, ok, ok. Cena extremamente dura. Nós vamos passar aqui para o meu amigo. Também vai fazer a capela. Mas numa outra hora, ok? Vamos aqui continuar com a nossa conversa. Desde já queria perguntar como é que está o grupo em termos de trabalho. Como é que está, se estão em estúdio, se estão em algum projeto. O que é que vocês estão a fazer neste momento em termos de trabalho para o público, para nós que gostamos de música boa? Ora bem, isso nós estávamos a guardar para uma surpresa. Mas agora que há uma insistência, então vamos acabar por falar. Nós estamos a preparar o nosso EP. Que brevemente vai sair. Ainda não temos uma data. Mas garantimos que daqui a dois meses nós vamos lançar o EP. Percebe? E nós estamos dentro de um projeto que nos foi sugerido ao nosso Nigga. Ele é um cara nigeriano e ele também é um trap. Mas nós decidimos primeiramente tirar o nosso projeto. Porque uma vez desse que estamos a priorizar os nossos trabalhos. Então nós nunca vamos parar. Então depois de a gente divulgar ou lançar os nossos projetos. E assim vamos pegar o projeto do nosso Nigga da Nigéria. Napstid. One Love Bro falando para você. Only Star. E nós estamos numa produtora. Somos independentes ainda. Estamos a colaborar numa produtora que é da Ingon Black Record. E mandar já um salute para o nosso brado. O nosso produtor. O Nigga que tem sempre mexido. As nossas músicas. Os nossos projetos. Da Bohemian. One Love Bro. E falando para você. Only Star. Sim, mas agora. Ok, ok. Mas agora. Você não disse a coisa principal. Que é que o vosso EP vai ser estreado aqui no A. Esquece essa parte. Exatamente. Olha, me estava esquecendo. O UAU já iria me matar, mano. Isso é uma coisa que eu não posso deixar de parte, mano. E até só para reiterar. O nosso EP será lançado no canal do UAU. Estreia exclusiva. Estreia exclusiva. Porque senão da minha entrevista não vai sair. Pessoal, fiquem atentos. Fiquem atentos. Convém sempre seguir esse canal. Podem fazer sugestão para outros vossos bradas. Que também gostam de rap. É bom trap, mano. A seguirem esse canal. Porque vem muita coisa boa. É como se fosse uma bola de cristal, mano. Surpresas na back. Ok, 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 ok. Pessoal, só para fazer lembrar que nós estamos aqui a falar com os Holy Star. Estamos num novo quadro aqui no canal UAU. Um quadro que ainda não tem nome. Mas já começamos em grande. Eu acredito que começamos em grande porque vocês vão ter oportunidades mais que suficiente para conhecerem este grupo. Como eu disse no princípio. É um grupo que canta muito bem. Aqui no canal tem um vídeo de análise e reações de uma das músicas do grupo. Então, vocês podem procurar. Eu vou deixar aqui no card. Vou deixar aqui em cima. Ou no final desse vídeo, na tela final. Vocês vão ter a opção de ver o vídeo de análise e reações da música que os Holy Star cantam. Eu tenho aqui uma dúvida e é algo que não estava no roteiro. Mas eu tenho aqui uma dúvida que é, manos, vocês cantam muita música em inglês. O que é que se passa? Me explica sobre este assunto. Me explica sobre este assunto. Exatamente. Isso não podia faltar mesmo porque eu já estava aqui à espera. Uau, como é que o Leo Marques não está a perguntar com relação à diversidade ou diversificação de barras em termos de línguas. Porque nós misturamos o nosso trap em fazer em português e tanto quanto em inglês. Por quê? Porque nós somos ousados em fazer isso e nós falamos. Temos a técnica de usarmos a língua inglesa porque eu, particularmente falando, falo fluentemente. Pode não ser fluentemente, mas eu falo o inglês. E aí o Moniga também tem aquele um bocado de knowledge concernente à língua inglesa. Então, dada a razão, as nossas músicas não são só ouvidas aqui em Angola, como também são ouvidas lá na diáspora. Temos bradas na Nigéria, temos bradas no Brasil, na América e na Califórnia. Falando do Moniga também que está em Joanesburgo. O Yantuga. Yantuga. E temos o Napstid que está na Nigéria. Exatamente. No Ghana, praticamente também. Promopipo do Ghana. Salute. Isso é a Only Star. Ok, ok. A Only Star é internacional. Amigo, e como vocês podem ver, a Only Star é internacional. Como uma forma de remate final, soubemos que nós estamos a começar neste momento. Eu quero dizer a vocês os dois, a Only Star, é um prazer muito grande começar este quadro com vocês, porque eu tenho visto a vossa evolução, tenho visto a vossa força que vocês têm. Já tenho acompanhado alguns trabalhos vossos, não tinha como. Nós temos os contatos e nós vemos tudo aquilo que acontece. O que eu quero dizer, antes de passar para um outro assunto, o que eu quero dizer é que vocês continuem a persistir naquilo que vocês acham que é o dom, o talento que Deus vos deu. Continuem com muita garra, com os pés bem assentes no chão e sempre procurarem pessoas com as boas certas para caminhar, senão podem acabar por desperdiçar o grande talento que vocês têm, que é cantar música e boas músicas. Tem aqui uma questão e eu vou fazer a mesma pergunta para os dois e cada um vai responder da forma que eles acham, nós somos do rap, certo? Eu sou alguém que não canta, mas está aqui a representar a comunidade como criador de conteúdo deste estilo que é um estilo grandioso, que é um estilo que representa muito para muita gente. E a pergunta é, para vocês como vida, o que é rap? Eu vou começar com o Blue Make. Bem, o rapper é arte, o rapper é música, o rapper é vibração, o rapper é dom, o rapper é talento, com o rapper nós podemos transmitir muita coisa, com o rapper nós podemos desabafar, com o rapper nós podemos ensinar, com o rapper nós podemos fazer muita coisa. O rapper é arte, o rapper é arte, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que a OnStar faz, é aquilo que muitos manos fazem, mano. Esse é a minha humilde opinião, mano. O rapper é vida, resumidamente, mano. Para quem tem talento, tem certeza e sabe o que eu estou a dizer agora, mano. O que é rap para ti? Bem, em poucas palavras vou dizer o seguinte, sem esquecer que o meu bra, o meu bra já acabou de frisar aqui que o rapper é vida. Mas, concernente a isso, certas shows têm uma impressão concernente o rapper. Quem pensa que o rapper é sinônimo de delinquência, mas não é isso. Porque já desde Long Times, lá na Beco, a gente vem apreciando que os fazedores de rapper, né, que começou, é um movimento começado pelas ruas, né, e hoje podemos ver que o rapper está num nível social muito alto e qualquer pessoa que gosta de fazer rapper, então, desde o momento em que ela começou a fazer ou começa a fazer, então começa a ganhar muito knowledge concernente ao rapper. E não só porque nós podemos ver que o rapper também é feito por crianças, né, então isso dá a entender que o rapper é uma arte, é uma arte que qualquer pessoa está sujeita a fazer quando quer ou quando quisesse. Então, para mim, o rapper é uma arte, é life, em poucas palavras vou dizer assim, porque como a Brada já acabou de frisar concernente ao hip-hop, essa cena toda, é mais ou menos isso, em poucas palavras, o que eu tinha concernente ao rapper, né. Ok, ok, todo mundo pode fazer, mas não estragam a cena, não fazem rap gato, né, rap gato, e olha, música gato aqui nesse canal, esquece, vocês sabem disso, os manos estão aqui porque cantam mesmo, bué, ok, cantam mesmo, bué. Pessoal, como eu disse, estamos no fim, no fim, no fim, no fim, no fim, entrevista curta, básica, aqui com meus manos, Rolestar. Pessoal, vamos continuar a fazer vídeos como esse, vamos continuar a dar força nos nossos manos, para você aí do outro lado, que quiser também estar aqui, é só entrar em contato comigo, a partir do Instagram, que você será muito bem atendido, e quem sabe que no próximo vídeo, você vai estar aqui como os Rolestar, quero agradecer a você aí do outro lado, que esteve até o final do vídeo, muito, muito agradecido. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa as notificações. Eu vou finalizar o vídeo pedindo a vocês que falem como remate final, para finalizar mesmo, alguma coisa para os vossos fãs, que eu acredito que vocês já tenham, para aqueles que estão a vos conhecer hoje, a partir daqui do canal UAU, que vão ser vossos fãs, de certeza daqui em diante, assim que vocês lançarem os vossos trabalhos, e para o público em geral. Bem, prometemos não decepcionar, não sei se eu percebi, não é? Prometemos não decepcionar, pessoal, convém sempre seguir o nosso trabalho, aqui no canal UAU, you know? Este canal vai vos proporcionar, ou continuar a vos proporcionar, boa música, mano, sem decepções, bro. Então, convém sempre seguir. E fiquem atentos, porque quem não se subscrever no canal UAU, então, mano, vai perder muita novidade, muita coisa boa, mano. Não é verdade, porque a gente está vindo com armamentos da pesada, mano. É trap mesmo, mano. É trap, mano. You know? Bom, se é a Only Star. Não fui eu quem falei. Não fui eu quem falei. Vocês ouviram. Esse dedo vai cair se você não se inscrever. Bluemaker. Bem, família, se a Only Star existe graças a vocês, a Only Star é uma bomba que vem do outro lado do oceano. You know? Continuem a consumir a Only Star cada dia e vem bombas aí, mano. A IP vamos terminar e vamos lançar e vamos traer aqui no canal UAU. Família, continuem a seguir a Only Star. Estamos em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais. Only Star. O-N-L-Y-S-T-A-R-S. Only Star. É muito fácil, família. You know? É muito fácil como pesquisar UAU e vocês também subscreverem nesse canal. You know? Se nós estamos aqui, graças a vocês, continuem a consumir e nós vamos sempre trabalhar para trazer boa música, boa vibe, tendência para todos vocês. Vou subir o Bluemaker e Only Star aqui no UAU. Até o próximo vídeo e... Falou!